E estamos aqui hoje com o professor Zé Roberto, é uma honra estar comigo aqui hoje. Ele trouxe para nós um presente que é a tocha olímpica aqui na cidade, em Lagoinha. E queremos saber, professor, qual foi a honra de conduzir a tocha, a emoção que o senhor teve em ter essa honra de carregar esse símbolo olímpico, que é o símbolo mundial. Boa noite a todo o povo de Lagoinha, a todos os meus alunos, meus ex-alunos, que dei aula por aqui há muito tempo. E, na verdade, a emoção foi de lembrar da história, que eu fui de uma família muito pobre e muito esforço. Naquele tempo a gente nem tinha facilidade de estudo e hoje como tem. Agora você sai do ensino fundamental, já vai para o colegial, para o ensino médio. Naquele tempo você tem que fazer uma prova de admissão para poder fazer o ensino. Na época era colegial, acho que não falava. Então, desde criança que eu tenho essa atividade com esporte em São Luís, transformava em camisa de futebol de time do Grêmio, do Juventus, São Paulinho. Então, é uma vida dedicada ao esporte. E é uma honra de apresentar realmente, nesse momento, ser indicado pela cidade de São Luís, entre tantos outros que já poderiam participar lá em São Luís. e, na verdade, não estou representando só São Luís. A minha emoção foi de poder levar, nesse momento, todas as cidades onde eu dei aula, que começou em Catoçaba, no distrito de Catoçaba, em São Luís. São Luís, Lagoinha, Redenção da Serra, Natividade, Vargem Grande, Campos de Jordão, Pauaté. E, enfim, todas as atividades de esporte que eu participei, nas várias modalidades, em São Luís e Lagoinha, a gente também teve uma época que era muita rivalidade entre Lagoinha e São Luís, às vezes com brigas, essas coisas, e graças à minha vinda para cá, e também através do esporte em São Luís, vai dar tempo aí? Eu acabei fazendo afinidade com a professora Fátima, também, aqui de Lagoinha, e nós, poucos, nós fomos desenvolvendo o esporte aqui, acabando com essa rivalidade de briga que tinha em São Luís e Lagoinha. Então, tornamos o esporte uma coisa saudável para as duas cidades, e, tanto que muitos jogos, a gente chegava em Lagoinha, às vezes, era Lagoinha que chegava na final, outra hora em São Luís, principalmente em fôlei, em futsal, né? Então, foi um negócio legal, a minha participação no CRI na Lagoinha também foi de ajudar com o Johnny e com as meninas da linha de frente, inclusive a Cíntia, que eu estou vendo ali, participando, e muitas outras, nossa, que fossem tatuosos, eu vou acabar me esquecendo que a minha memória está ficando fraquinha, né? Mas, reativar a fanfarra aqui, a fanfarra para o Chico, né? E ver que ela se tornou gigante também. Sim. E também tive a oportunidade de estar lá e vi que a aceitação, que o amor que o povo luizense tem do senhor em gritar, Zé, o senhor merece! Zé, nosso guerreiro! Então, ouvir isso também do senhor faz muito bem, né? Saber que o povo luizense ama o senhor de paixão, né? É, eu fiquei contente com isso e fiquei muito agradecido ao povo de São Luís, porque quando foi citado que seria o meu nome como condutor, hoje em dia, as redes sociais, Facebook, essas coisas, a gente acaba puxando as informações aí. Eu vi que 99,9%, o cara que não vai agradar todo mundo, aprovou a indicação do meu nome. E eu agradeço, inclusive, à prefeitura, ao pessoal que votou em mim lá, mas achei uma pena que mais pessoas de São Luís não pudessem participar, que não foi uma coisa da prefeitura, talvez uma exigência dos organizadores da passagem da tocha para as várias cidades. mas, enfim, foi uma festa maravilhosa, porque eu, inclusive o comitê, o pessoal do comitê, o pessoal dos condutores da tocha lá, eles ficaram muito maravilhados com a recepção em São Luís, porque quando chegou o momento ali final na praça, parecia que era carnaval lá em São Luís, tanta gente ia na praça. Então, vocês que foram lá, tiveram a oportunidade de ver, e nós, para a gente, nós não podíamos sair do ônibus. Eu queria, na verdade, sair durante todo o trajeto, mesmo já com a roupa, fotografando e tirando, filmando os outros condutores, o movimento em São Luís. Mas, infelizmente, a organização não permitiu. Falou, não, você tem que ficar no ônibus, você vai só sair do ônibus, que você vai fazer o último trajeto, você vai sair do ônibus só no final. Foi emocionante, né? Foi emocionante. E a gente agradece muito esse presente que o senhor trouxe para a nossa cidade de Lagoinha, né? Aí, quando, hoje, a gente recebeu a ligação do Diego falando, né? Que o senhor estava disponível e tal. Ficou muito feliz, já vizou no portal, a comissão da Gincana está muito feliz com isso. E o público não sabe ainda que a taxa está aqui em Lagoinha. É, eu fiz questão, o Diego me deu um toque, estava tendo a Gincana, eu já conheço, já vejo falar de ser Gincana, já vim aqui algumas vezes para ver um pedacinho. E é um negócio, uma atividade muito bacana que o pessoal que faz em Lagoinha todo ano, que é merecedor de elogios, porque é uma participação muito grande. E, para mim, foi uma honra, porque eu também dei em baula há muito tempo aqui em Lagoinha, então tenho carinho pelo povo dele na Lagoinha também. A gente agradece, Zé, muito esse presente do senhor. E agora a gente vai apresentar a fatocha ao público que está lá fora. Sim, sim.